Ô Ana, vamos começar aqui pelo começo, vamos falar de coisa boa. Eu fiquei sabendo agora que você tá representando uma marca legal de óleos essenciais pra saúde. Eu queria fazer umas perguntas pra vocês. Como é que vocês entraram nisso aí? Como é que foi a história? Conta um pouquinho o porquê, porque vocês são duas pessoas muito inteligentes, que eu admiro, simpáticos, educados e prestativos. E quando você me falou que você tava trabalhando com isso aqui pro bem-estar humano, eu fiz questão de trazer e convidar vocês pra vir aqui pra falar sobre isso. Eu quero saber mais sobre isso aí. E como é que é o nome da marca e como é que você conheceu? Fala um pouquinho pra gente da história. Então, os óleos essenciais da empresa é a Doterra. Doterra. É uma empresa nova? É uma empresa americana. Ela está nos Estados Unidos, em Utah, há 13 anos. Mas esse nome Doterra é brasileirado? Doterra é do latim, vem dádiva da terra. Ah, não tem nada a ver com o Brasil, não. O termo português de Doterra. Doterra do latim é dádiva da terra. Dádiva significa presente. É um presente da terra, ou seja, o que Deus criou. Ah, tá. Porque, na verdade, quando a gente lê, assim, Doterra, dá a impressão que é alguma coisa árabe, né? Meu, lojinha, Doterra, é alguma coisa assim que... Mas, na verdade, é um termo, então, que tem a ver com a proposta da marca. Isso mesmo. É presente da terra. E eu conheci com uma amiga, me mostrou lá um kit, ela falou. Naquele primeiro momento eu entendi com algo meio místico, não dei muita atenção. Ah, tá. Você achou que era alguma coisa de magia, assim? Magia, isso. Eu achei que era uma coisa mística, não dei muita atenção. Passado que, sei lá, uns três, quatro meses... Mas, meio menos pertinho do microfone... Nós estávamos... Isso. Assim? Melhorou? Isso. Nós estávamos com o pai num estado de enfermidade. Enfermidade. E a gente precisava de uma cadeira de banho. E tinha lá em Carambeia a pastoral do idoso, que a dona Lourdes cuidava. A gente conheceu a dona Lourdes e eu ia lá na casa dela pedir essa cadeira de banho emprestada. Aí, nesse dia, nós fomos lá e estava o difusor ligado. Nossa, está um cheiro tão agradável aqui. Aí eu coloquei dois óleos. Eu coloquei o lime, que é o limão da Taiti, e o il de ó... Não, il de ó... Ah, chegou agora no... Bergamota. Ah, tá, porque o cheiro está muito agradável. Aqui, essa mistura, esse blend que está aqui, é uma coisa assim, faça, haja. Ah, tá, para te motivar a fazer, te despertar. Aqui, com esse difusor, nós quatro estamos recebendo os benefícios da aromaterapia aqui. Aromaterapia. Ah, é uma coisa científica, é uma coisa... Aromaterapia. É como se fosse a cromoterapia. Aromaterapia. A terapia através do aroma. Então, assim, estava ligado lá na casa da dona Lourdes, esse difusor. E o Sandro, curioso, ficou, o que é essa fumacinha? Como eu já lido até, eu falei, ah, é aquele negócio místico lá, nem dei bola. Eu continuei perguntando ali da cadeira, meu foco era pegar a cadeira. E ele sentou e ficou, o que é essa fumacinha? O que é isso? O que é aquilo? Eu falei, depois eu te explico. Aí... Não, eu peguei um catálogo, né, para ficar olhando e ver o benefício. E, assim, é novo. Então, a gente já estava num momento de desruptura daquilo que estava acostumado. Quebrando paradigmas particulares. Isso. Porque a gente tem alguns preconceitos pré-estabelecidos. Porque o preconceito é exatamente isso aí. Pre-conceito. É isso aí. Você julgou uma coisa que você achou que era uma bruxaria, uma coisa assim que não tinha nada a ver. Isso. Isso. E a gente não era algo que, para nós, interessava. Só que aquilo me chamou a atenção. E o que mais me chamou a atenção é que ele funciona como gotas. Então, não é um vidrinho, esse frasco é um vidro pequeno, né? Mas o que me chamou a atenção é que gotas. Por que gotas? A Ana, nós sempre, nós não gostamos de tomar remédio. A gente nunca foi de remédio. A gente passa longe de farmácia, há muito tempo. Só se for o último caso mesmo. Se vai morrer, aí tem que tomar. Senão, tipo assim... Não é uma prática nossa. Não é uma prática. Antibióticos. Nossos filhos quase nunca tomaram. Que bom. Tem mãe que não pode nem chover lá em São Paulo, que ele já quer dar um remédio no antibiótico filho aqui, né? Então, como essa é a nossa prática, a Ana sempre teve paciência com homeopatia. Não, mas peraí. Calma aí. Volta lá. Aí ele ficou perguntando. A dona Lourdes falou assim, quer que a moça vai te explicar sobre os olhos? E ele, quero. E eu só olhei para ele. Nossa, é a mesma coisa que levantar a mão na igreja, né? Já pedi oração. E eu falei assim, né? E marquei a data e hora. Aí, deixa eu dar esse adendo aqui. Aí, a mãe estava em casa comigo, eu tinha saído com ela. Aí, a gente estava na rua, ele ligou. Marzinho, vem para casa, que a mulher do óleo está aqui. Eu falei, você quer saber? Eu não quero saber de óleo. Daí, ele, mas vem aqui, o que eu vou conversar com ela? Essa mulher que eu me referi é a Sueli. Ela deve estar nos assistindo.